A escolha dos vinhos desse ano foi sensacional, maravilhosa. As vinícolas, como sempre, perfeitas. Eu acho muito legal o Guia Descorteados, porque a gente consegue conhecer cada vez mais algumas pitadinhas da América do Sul, isso é muito interessante. Eu estou amando essa experiência, poder conhecer um pouquinho mais dos vinhos, das diferentes culturas, aromas, sabores incríveis. Esse Guia 2022 está sendo excelente, uma experiência única que eu amei e vou levar para a vida. Os vinhos de 2022 estão de encontro ao que o consumidor quer, vinhos bastante alegres, vinhos frutados, vinhos potentes, elegantes. Eu gostei muito da experiência que eu tive aqui, tem muitos vinhos bons do Chile, do Uruguai, da Argentina. Eu acho que o Guia pode ser uma grande referência para as pessoas que não conhecem algumas regiões e podem encontrar ali algumas referências do que ele vai encontrar em cada garrafa de vinho. Escochado faz com que a gente dê um passeio por vários produtores e usufrua de vários vinhos muito especiais.